Boa tarde a todos, daremos início a mais um painel do 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, contando com a presença do nosso conferencista, doutor Eduardo Biak Gomes, que contribuirá muito para a discussão do tema controle de convencionalidade e ordenamento jurídico brasileiro. De início, saúde aos participantes, que estão realizando o maior encontro de direito internacional, com mais de mil inscrições, são mais de 300 palestrantes, e temos a honra agora, nesse evento que surgiu lá no Paraná, com o professor Wagner Menezes, que continua comandando a sua realização, temos a honra de receber o professor Eduardo, e tomarei um pouquinho só do seu tempo para ler um pouquinho o seu currículo. O professor Eduardo Biak Gomes é doutor em Direito, graduado em Direito pela Universidade Católica do Paraná, mestrado pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Direito Internacional pela Universidade Federal de Santa Catarina, e doutorado em Direito pela Universidade do Paraná, pós-doutor em estudos culturais junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro, e com estudos realizados na Universidade de Barcelona. Desenvolveu pesquisa na Universidade Los Andes, Chile. É professor titular de Direito Internacional da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e professor adjunto do curso de Direito Inter. O professor Eduardo tem diversas obras, tem um grande histórico em Direito Internacional, na nossa, e também na participação no Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Uma grande honra recebê-lo. O senhor terá, então, agora, o seu tempo para exposição. Está programado aqui 30 minutos. Se o senhor quiser antecipar um pouco, nós abriremos também para debates. É uma grande honra recebê-lo novamente. Com certeza, professor João Francisco, obrigado pela calorosa recepção. Cumpriremos aqui o tempo regulamentar e daremos privilégio aqui aos debates, sem sombra de dúvida, professor. Para mim é uma honra, mais uma vez, participar deste 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, realizado de forma inédita pela via síncrona online. Enfim, para nós aqui sempre é um orgulho, uma satisfação estar em contato com os amigos. O tema que eu trago aqui, a reflexão dos senhores, o controle de convencionalidade no ordenamento jurídico brasileiro, este tema, ele não traz muitas novidades, mas é sempre importante aqui analisarmos a forma com que os tratados e aqui os tratados de direitos humanos ou os demais tratados, eles são interpretados e eles são aplicados dentro do nosso ordenamento jurídico. Porque, quando nós falamos aqui sobre o controle de convencionalidade, este é um dos temas que a mim, esse é um dos temas que a mim me gosta, a mim me gusta, que a mim me gosta, falando um pouco espanhol, que são muito caros para mim, um tema que, para mim, é um tema muito, desperta muito interesse, justamente em virtude da aplicabilidade, da aplicação prática da temática, tanto em ambiente acadêmico, tanto em âmbito profissional. Por quê? Porque a grande dificuldade, quando nós lecionamos, enquanto pesquisadores, enquanto doutrinadores, enquanto juristas de direito internacional, uma das grandes dificuldades que nós temos é, justamente, em visualizarmos, na prática, a aplicação dessa nossa disciplina, a aplicação do direito internacional público. E, naturalmente, o controle de convencionalidade é uma dessas formas, através das quais é possível visualizarmos, na prática, a aplicação dos tratados, ou seja, como que dentro de uma tese jurídica, como que dentro de uma petição, nós podemos invocar aqui a aplicação de um tratado, para que esse tratado possa ser interpretado e aplicado corretamente, por parte dos juízes, por parte dos magistrados. E, dentro aqui do chamado controle de convencionalidade, nós temos dois controles, duas espécies de controle de convencionalidade. Nós temos um controle de convencionalidade horizontal e, por outro lado, nós temos também um controle de convencionalidade vertical. O chamado controle de convencionalidade vertical, conforme aponta a própria doutrina, é o verdadeiro controle de convencionalidade. Por quê? Porque esse controle de convencionalidade vertical é aquele controle de convencionalidade que é realizado pelos tribunais internacionais e, no nosso caso, se nós falarmos em direitos humanos, é o controle de convencionalidade que é realizado pela Corte Interamericana de Proteção aos Direitos Humanos, em relação aos tribunais nacionais. Então, como a como a jurisdição internacional, ela, nós podemos dizer, ela é subsidiária? Ela é subsidiária justamente por quê? Porque, no caso da Corte Interamericana de Proteção aos Direitos Humanos, é, somente haverá o acesso a um caso a ser intentado perante a comissão e depois perante a Corte, uma vez esgotados os recursos internos de jurisdição, ou na demora efetiva na prestação jurisdicional. Ou seja, então, dentro desse sentido, então, dentro desse aspecto, somente se o juiz não interpretar e não aplicar corretamente o tratado, é que será possível uma atuação por parte da jurisdição internacional, somente assim será possível uma atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, nós podemos observar que esse controle vertical, ele pode sim ensejar, ele pode sim levar à responsabilidade internacional do Estado. É, e naturalmente aqui não é escopo da nossa apresentação, da nossa fala, desse nosso diálogo, é discorrermos sobre a eficácia ou a ineficácia destas decisões que são proferidas pelo tribunal, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas, naturalmente, se nós entrarmos no site da Corte Interamericana de Proteção aos Direitos Humanos, nós verificaremos que a maioria das decisões proferidas pela Corte Interamericana, elas não são cumpridas na sua totalidade, mas, por outro lado, elas são cumpridas parcialmente. Isso é uma das grandes dificuldades, quando nós trabalhamos com direitos humanos, ou quando trabalhamos com o direito internacional, é justamente no sentido de compreendermos e no sentido de buscarmos uma devida efetividade no cumprimento dessas normas, dessas decisões. Naturalmente, é que nós, naturalmente, nós temos que entender, naturalmente, nós temos que compreender a lógica do sistema internacional, um sistema internacional que é diferente do sistema interno. Dentro desse aspecto, por outro lado, nós temos um controle de convencionalidade horizontal. Quando nós falamos sobre o chamado, sobre o denominado controle de convencionalidade horizontal, este controle de convencionalidade horizontal, ele é um controle que é realizado pelos tribunais com jurisdição interna, no nosso caso, pelos tribunais locais, podemos dizer assim. Então, dentro desse controle de convencionalidade horizontal, este controle é aquele que é realizado, no nosso caso, pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelos demais tribunais. Nós não temos aqui, conforme nós sabemos, no nosso ordenamento jurídico, uma verdadeira ação que vem a ser chamada de controle de convencionalidade. Então, este controle de convencionalidade, ele pode ser realizado, ou na sua forma concentrada, ou na sua forma difusa, através das, ele pode ser realizado, perdão, na sua forma concentrada, através das ações constitucionais. Se nós formos levar em consideração que todos os tratados aqui, e falando dos tratados de direitos humanos, esses tratados, eles têm grau de hierarquia constitucional, a partir de uma interpretação que não é a interpretação que vem a ser adotada, infelizmente, pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, com base no parágrafo segundo do artigo quinto da Constituição. Mas, esse controle de convencionalidade, ele pode ser realizado, ou na sua forma concentrada, através das devidas ações constitucionais, ele também pode ser realizado na sua via difusa, ou por via de exceção. Nós temos também aqui, é importante aqui colocarmos o controle de convencionalidade dentro do ordenamento jurídico brasileiro, devemos mencionar aqui, naturalmente, o disposto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo quinto da Constituição, o parágrafo segundo do artigo quinto da Constituição, que estabelece, que assevera, que os tratados de direitos humanos ratificados, os tratados, os direitos e garantias expressos nessa Constituição, não excluem outros decorrentes de tratados, acordos e atos internacionais, que a República Federativa do Brasil seja a parte. Então, com base no parágrafo segundo do artigo quinto da Constituição, a melhor interpretação desses tratados, dos tratados de direitos humanos, é que todos os tratados de direitos humanos deveriam ter grau de hierarquia constitucional, dentro do chamado bloco de constitucionalidade. Por outro lado, veio o parágrafo terceiro do artigo quinto da Constituição e asseverou que os tratados de direitos humanos, aprovados pelo Congresso Nacional, pelo quórum de três quintos, em dois turnos, em cada uma das casas do Congresso, terão grau de hierarquia constitucional naturalmente desde que ratificados. Por que que eu insiro esses dois parágrafos aqui, do artigo quinto, nesta minha fala, meus caros? justamente para demonstrar a nossa evolução jurisprudencial que a matéria teve ao longo dos anos. Nós tivemos, nós saímos aqui de um período em que os tratados, eles tinham o mesmo grau de hierarquia do que a lei, a partir do recurso extraordinário 8004 de 1977, do STF, para um entendimento um pouco mais, mais progressista, mas não é o ideal, no sentido de que entender que os tratados de direitos humanos, os tratados de direitos humanos ratificados antes da emenda constitucional 45, esses tratados, eles têm grau de hierarquia supralegal. Então observem que a partir de 2008, 2009, o STF, ele passou sim, aqui que eu destaco a importância do tema, o STF, ele passou assim a trabalhar com o chamado controle de convencionalidade. O STF, o Supremo Tribunal Federal, passou, portanto, a buscar a correta interpretação e a correta aplicação desses tratados de direitos humanos dentro do nosso ordenamento jurídico, a partir, naturalmente, do voto do ministro Gilmar Mendes, no caso do depositário infiel. Agora, quando nós falamos aqui sobre o tema referente ao controle de convencionalidade, sempre é importante colocarmos, sempre é importante aqui destacarmos, que este controle de convencionalidade, ele não é somente realizado dentro dos tratados de direitos humanos, o chamado controle de convencionalidade, ele pode e ele é realizado e deve ser realizado em qualquer espécie de tratado, em qualquer espécie de tratado que venha a ser analisado pelo Poder Judiciário, como foi o caso, por exemplo, das convenções de Montreal e de Varsóvia sobre transporte aéreo, em que o STF, o Supremo Tribunal Federal, afastou a aplicação do CDC, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e aplicou essas, as respectivas convenções, as convenções de Montreal e Varsóvia sobre transporte aéreo. Dentro desse aspecto, eu também chamo atenção, eu já vou caminhando para o final, para ficarmos aqui abertos aos debates, a importância das opiniões consultivas dentro do sistema interamericano de proteção aos direitos humanos. Partindo-se aqui do pressuposto, como a própria Corte Interamericana, como os próprios juízes da Corte Interamericana de Proteção aos Direitos Humanos reconhecem, dentro dos julgados, dentro da, dentro das opiniões consultivas, dentro dos julgamentos de opiniões consultivas e também dentro das decisões, as normas de direitos humanos, o Pacto de San José Costa Rica e outras normas, elas são normas de Ius Cogens, e por serem consideradas como normas de Ius Cogens, essas normas elas vinculam, elas obrigam aos Estados, independentemente do aceite, independentemente da ratificação por parte desses Estados. E, nesse sentido, é que entra aqui uma interpretação muito interessante por parte da Corte Interamericana de Proteção aos Direitos Humanos, no sentido de que as opiniões consultivas, que determinados dispositivos das opiniões consultivas, elas têm força de caráter obrigatório, ou seja, se elas têm força de caráter obrigatório, estas opiniões consultivas também, elas poderiam ser objeto de um controle de convencionalidade horizontal, um controle de convencionalidade realizado aqui pelos tribunais nacionais. Então, resumindo aqui, o controle de convencionalidade, ele deve ser visto, ele deve ser entendido como um instrumento de efetivação do direito internacional dentro do ordenamento jurídico interno, ou seja, nós vamos visualizar a práxis, a prática do direito internacional público, através do controle de convencionalidade. Esse é o tema aqui que eu trago a reflexão dos senhores, um tema que, ok, ele não traz muitas novidades, mas aqui nós devemos sempre resgatar este tema referente ao controle de convencionalidade e verificar como que esse tema, ele é interpretado, como que esse tema, ele é analisado dentro do nosso ordenamento jurídico, para relembrarmos aqui a sua importância. Obrigado, professor. Professor Eduardo, parabéns pela aula, pela didática, muito bem colocado o tema. Em determinado momento eu me senti um aluno privilegiado, porque aqui na tela só estamos nós, no primeiro momento, mas a participação está sendo feita via chat, e realmente o tema foi muito bem abordado e acredito que vai contribuir com alguma discussão aqui. Já temos algumas perguntas e passarei a lê-las de imediato. Daniel Urias, aqui está a mensagem, né? Sou pesquisador do GPDI, UFU. Gostaria de perguntar o que o senhor acha que mudou em matéria de controle de convencionalidade, depois do caso Bárrios Altos. Daniel, aqui é justamente, aqui a própria Corte Interamericana de Proteção aos Direitos Humanos, Daniel, quase que construiu uma doutrina, não vou dizer uma doutrina própria em relação ao controle de convencionalidade, porque o controle de convencionalidade, ele não é um tema novo, ele não é um tema inédito, ele é um tema que é abordado desde a década de 50 na França, mas, a partir do momento em que nós tivemos aqui as quedas dos regimes ditatoriais, houve aqui uma necessidade por parte da Corte Interamericana, no sentido de buscar, de justificar a correta interpretação e a correta aplicação dos tratados de direitos humanos. Então, nesse sentido, o Peru, ele é um dos grandes líderes aqui, um dos grandes países, no sentido de, no sentido aqui, ok, se por um lado existem várias reclamações, existem várias decisões contra o Peru, mas o Peru, aqui, dentro desse aspecto, ele representa aqui, como, ele representa aqui um país que acaba, por um lado, cumprindo com essas decisões que envolvam aqui os direitos humanos. O Peru, é uma pesquisa que eu fiz há um tempo atrás, é um dos países que mais tem número de violações aos direitos humanos, de denúncias perante a Comissão Interamericana. Então, é, bairro Altos, no Peru, sem sombra de dúvida, foi um dos primeiros casos, é, que foram analisados e, pela Corte Interamericana, isso veio dentro de uma crescente e, que representou, portanto, como um marco. Ok. Próxima pergunta, Edivaldo, no que tem a aplicação total ou parcial desse controle de convencionalidade, pode-se dizer que se deve, em parte, da falta de conhecimento em direito internacional pelos tribunais de justiça, TRF, TRT? Edivaldo, é, de fato, é, quando nós falamos aqui sobre a aplicação do controle de convencionalidade, ou sobre a sua ausência de aplicação no controle de convencionalidade, é, faço, eu repito aqui, a, aos palestrantes que me antecedor, que me antecederam, ou seja, é, exatamente, ou seja, muitos, é, dos que passam pelas, pelos, 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 pelas cadeiras, pelos bancos dos cursos de direito, eles não têm, eles não têm o curso de direito internacional, eles não têm as aulas de direito internacional, e essa matéria, ela passa a ser abordada um pouco dentro do direito internacional e acaba sendo abordada também dentro do direito constitucional, só que, quando ela é abordada dentro do direito constitucional, esta análise, ela vai ser feita a partir das ações constitucionais, ou seja, esta matéria, ela é analisada de maneira muito superficial, então, sim, isso deve ser o fato, é, de uma, de uma falta de conhecimento por parte dos profissionais que atuam nessas áreas. Realmente, o tema da palestra anterior foi realmente bem abrangente, o direito internacional ganhou uma força muito grande, e lembro aqui do primeiro evento do professor Wagner, lá em 2003, em Curitiba, que falava-se em direito internacional e era quase um desconhecido, né, e começamos aí uma grande, uma grande história. Há uma outra, uma outra pergunta, Juliana Vasconcelos, como, como se vislumbra a aplicação do controle de convencionalidade a atos administrativos? Seria possível? Juliana Vasconcelos Maia. Juliana, se nós pensarmos aqui que o controle de convencionalidade, ele deve ser realizado pelo Estado, pelo Estado barra a administração pública, a administração pública compreenderia poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, dessa forma, no meu modo de ver, no meu modo de ver, seria possível, sim, falarmos de um controle de convencionalidade relacionado aos atos administrativos. Aqui, caindo-se na figura do administrador público. É administrador público que deve estar pautado pelo princípio da legalidade, sempre sendo possível, também, a judicialização da questão. Inúmeras mensagens, parabenizando a exposição, anoto aqui a presença do professor Rui Badaró, professor Augusto Egger Jr., dentre outros. Mas, professor, eu só, já considerando aí um pouquinho a exposição, o senhor fez uma observação durante a palestra que o cumprimento de decisões não seria exatamente o objeto dessa sua palestra, mas sempre fica aquela dúvida, especialmente depois do caso, do julgamento do, 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 caso Vladimir Herzog. Como ficaria, efetivamente, esse controle, se nós poderíamos considerar apenas como um descumprimento de uma decisão? Ou, ou, de uma forma simples, para não, para não avançar muito aí? Uma curiosidade. É, o que ocorre é um descumprimento da decisão, é o que existe é o descumprimento da decisão, como em outros casos, como no caso da guerrilha do Araguaia, e quando há o descumprimento da decisão, o cumprimento parcial da decisão, a própria Corte Interamericana de Proteção aos Direitos Humanos, professor, vai fazer uma etapa de monitoramento, de supervisionamento, de supervisão, no sentido de verificar se o Estado cumpre ou descumpre com a decisão, né, porque quando, quando é proferida a decisão, o Estado, ele tem, o Estado, ele tem um período, ele tem um prazo para cumprir com essa decisão, e ele deve comunicar à Corte Interamericana, e a Corte Interamericana, naturalmente, vai verificar se o Estado cumpriu ou descumpriu com essa decisão. Foi a pergunta aqui, também, da Júlia, que acabou anotando, né, o controle, nos casos da lei de anistia, principalmente no caso Gomes Lund, Brasil. Sim, exatamente, nesse caso, houve o descumprimento da, 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 houve o descumprimento da decisão, ou seja, não foi realizado, Júlia, o chamado controle de convencionalidade, né, justamente reiterando aqui, o, a, os comentários anteriores. Ocorreu algum acidente aqui. Ah, voltou. Me desculpe. Houve uma pequena falha. Sem problemas. Professor Eduardo, nós estamos avançando aqui no tempo, eu gostaria de agradecer muito a sua participação. Eu que agradeço. As perguntas aqui foram respondidas, e coloco à disposição para as suas considerações finais. Ok, eu agradeço aqui a presença de todos, agradeço aqui aos comentários da palestra, agradeço aqui aos que assistiram a nossa, a nossa intervenção, agradecer, agradecendo mais uma vez ao convite que a mim, a mim me foi formulado, na, na pessoa, na pessoa do professor Wagner e pela organização, e agradeço aqui ao professor João Francisco de Azevedo Barreto, pela excelente, pela brilhante condução dos trabalhos. Professor, muito obrigado. Obrigado. Novas considerações, parabenizando aí pela excelência da palestra. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.